Música Portavoz Penitele Superintendente António de Luz Ateten Sere de tem ona suspeito na enrito Neberes com fé envolve e acaso assalta malo Entre jovem russi bairrocau No Açuleinó Posto administrativo Los Palos Municípulo tem E el oraneno Fulenzulho Neberesultas durante ida Ronara Natalino de Ju Soares La convida Atau posa iba public batak Prosesu ne Pintel munisipu Los Palos Halo ona prosesu I Anggordauk Apresenta ona pahija Ministero publiku Atau bele Hetan mandado Detensan Prosesu inisial Halo ona Identifika ona Suspeito na inrito Rosi comando Municípulo Los Palos Halo ona Identifikaçan Maenbe Itajein Mandado Detensan Rosi ministero publiku Atau bele Asegura Suspeito Cerné Rodi Participe Proceso Conturação António Ratutan Quando a família Matabian Questiona Membro Polícia Atuação Caso Refere Comando Geral Penitelli Orenta ona Equipa Criminal Rodihalo Investigação Orsidra 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 Itajein Equipa Comando Forna Despaiso Sira C Ba Tamba Itajein Termina Kata Ema Hira Maka Itajein Halo Proceso Proceso Selau Tamba Retan Despaiso Si Comana Andral Eha Proceso Nema Kita Fein Hatene Kata Membro Hira Maka Lajala Osir Nek Nar Rodolós Membro Hira Maka Lajala Osir Serviço Eha Proceso Nema Kita Se Hatene Nema Aguarda Itajein Termina Lá Ema Hira Maka Atua Retan Processo Orsidra Iha Processo Investigação Né Tamba Comandante Município Se Colabora Atua Bela Ató E Momento Suspeto Nangito Né BPNT Detém Composto AVF LE NDJ ANSP MDJ EDJT No JLN Núñece Encaminha Processo Referra Bá Ministério Público João Carlos Marito Da Costa Xemén O U Con D D D Obrigado.